Salve Residente dos Nove Mundos, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Meier e esse vídeo hoje é pra gente falar sobre o novo Assassin's Creed Valhalla, que tem aí o lançamento previsto pro final do ano. Em cada um dos títulos da série, o jogador é colocado na pele de um membro da ordem dos assassinos, é interagindo com diversas culturas em diferentes épocas da humanidade e lutando com a ordem dos templários. E dessa vez, a Ubisoft quer colocar o jogador em contato com a cultura dos povos nórdicos ali no final do século IX, ou seja, mais ou menos no meio do que a gente conhece como era Greek. E segundo o diretor do jogo, as paisagens nórdicas estão de tirar o fôlego e a gente vai encontrar muitas surpresas aí no decorrer da história. E que a maior missão da Ubisoft é conseguir levar a experiência em fantasia viking para os jogadores dentro da mitologia do Assassin's Creed. E por essa declaração, a gente consegue entender pelo menos duas coisas. Uma, que o jogo vai ter uma atmosfera imersiva absurda e que a gente vai ver uma adaptação da história e da mitologia nórdica para dentro do universo de Assassin's Creed. A gente vai provavelmente encontrar diversas referências no decorrer do jogo, mas elas vão ser adaptações e interpretações para dentro do universo do jogo, mais ou menos o que a franquia já faz aí desde o início. E o objetivo desse vídeo de hoje é justamente fazer um pouco dessa comparação, achar algumas referências nos trailers, ver algumas diferenças coisas, né? E trocar uma ideia sobre isso daí. Vamos lá? E para mergulhar nessa história, o jogador vai controlar a Iver, que apesar de ser um nome feminino, que algumas pessoas devem conhecer através da Iver Palos Dots e da música Tola Boobin, que é uma cantora e compositora faroese, esse nome também vai ser usado pelo Iver na versão masculina, que é quem aparece lá no trailer e durante a live, onde está sendo feita a pintura digital. E o jogo vai contar com um sistema de customização, onde vai poder selecionar traços físicos, armamentos, tatuagem, enfim, aquela coisa toda. O trailer oficial foi lançado agora no dia 30 de abril e através dele dá para tentar pescar algumas coisas. O que fica bem claro é que o lado nórdico, né? A Iver, ele vai ser o representante aí da ordem dos assassinos, ele chega até a usar a Hidden Blade lá durante a batalha, acertando o Brutamonte que estava descendo a porrada nele. E falando sobre o trailer, um ponto interessante é a forma como o jogo é apresentado, na verdade como as culturas são apresentadas. Enquanto o Alfredo está fazendo uma narrativa, colocando a imagem dos nórdicos como impiedosos, sem coração, aquela coisa toda, as imagens que estão aparecendo são de vikings roubando vida, brincando com as crianças e cuidando da terra. E é interessante porque geralmente não é essa a narrativa que a gente vê e esse lugar de fala tem muito a ver como eram as coisas na era viking, né? Principalmente porque a maior parte dos textos que a gente tem foram escritos justamente pelos inimigos e outros povos com quem eles tiveram contato. E com isso eu não estou dizendo que eles eram pessoas extremamente bondosas, em todos os lugares que eles iam, eles saiam espalhando amor e carinho, não é isso, né? A gente sabe sim que eles eram extremamente violentos nas batalhas, nas guerras que eles travavam, mas ao mesmo tempo eles eram, eles mantinham muitas boas relações diplomáticas com outros povos, eles eram grandes mercadores, eles desenvolveram grandes cidades, enfim. Porém, apesar disso tudo, os nórdicos eles não tinham um sistema organizado de escrita, né? Eles tinham as runas que é possível ler alguma coisa ou outra, porém eles não não tinham a questão da escrita, tudo deles era por tradição moral. Então, a maior parte dos registros históricos que se tem dos povos nórdicos e dos povos vikings vieram pós era viking ou foram feitos por outros povos com que eles tiveram contato e que já tinham esse hábito da escrita. Bem, não é passada muita informação sobre esse capítulo, mas o que a gente sabe é que Aiva está deixando suas terras para buscar novos locais para explorar, para assentar, para buscar novos recursos e para prosperar com seu povo. E isso era basicamente o que estava acontecendo de fato naquela época. Na verdade, a Europa no geral, a história de construção dela até chegar na forma como a gente conhece hoje, ela é marcada por diversas expansões, migrações e misturas de povos por diversos motivos, como, por exemplo, a busca por uma terra que seja com uma temperatura mais amena, que tenha um solo mais fértil e que seja mais propícia para o cultivo e para o pastoreio. E uma das possibilidades do jogo vai ser a realização das raids, ou seja, vai ser possível comandar uma invasão em busca de recursos, provavelmente montar assentamentos, evoluir esses assentamentos, fazer alianças e, cara, eu estou mega ansioso para testar isso, principalmente por essa dinâmica onde as suas escolhas e os seus movimentos não afetam só a história do personagem, mas todo o ambiente em volta dele. Ainda mais sendo possível transitar aí livremente entre a Inglaterra e a Noruega. A gente já sabe que é certo de ter representações de Wessels, da Notúmbria, da Anglia Oriental e de Mércia. Eu adoraria ver, pelo menos de forma lúdica, a representação de algum assentamento ou centro comercial viking grande da época, como, por exemplo, o Kalpang, na própria Noruega, que ali na época que está sendo representado durante o jogo, estava no auge das suas operações e funcionava com um curto de contato e de troca, ou então o Hedeby, na Dinamarca, que tem reconstrução já feita, tem maquete. Então isso já facilitaria bastante para ser construído esse ambiente, ser reconstruído dentro do Assassin's Creed e seria muito legal se tivesse isso. E tudo isso junto, todo esse sistema, eu me pergunto se dentro do jogo a gente não vai estar no lugar dos vikings exploradores, conquistadores daquela época, ou seja, justamente viajando pelos mares, buscando novos lugares, montando assentamentos e o quanto que for investido nisso, o quanto que se empenhar, o quanto que se crescer, alianças que se fizer, vai mudar talvez o futuro do jogo, tornando mais fácil, tornando mais difícil, tendo mais força, sendo menos influente, mais influente lá na frente, não sei, mas é uma possibilidade e que parece talvez ser bem viável por tudo que está sendo apresentado e eu realmente estou bem ansioso para ver o que vai acontecer. Bem, apesar de não poder julgar muito o background histórico geral do capítulo, dá para dizer pelo trailer que aparentemente não tem muito compromisso com a fidelidade visual da era que eles estão representando. Não dá para dizer que as roupas que os nórdicos estão usando, em sua maioria, sejam roupas que teriam sido usadas por vikings durante a era viking. São mais uma interpretação fantástica do que seriam, tem muito mais influência da cultura pop, do cinema e do neomedievalismo do que da própria história. Quando aparecem as cenas do assentamento, a gente vê umas crianças e umas roupas mais básicas, aquelas roupas ali são as que mais se assemelham com o que seria usado de fato naquela época. Uma túnico, uma calça, o uso das winingas, às vezes um capuz, um cinto fino na cintura, enfim. Já as montagens dos guerreiros com aquelas armaduras de couro, alguns dos escudos que aparecem, as armas como martelo, mangual, espada de duas mãos, machado imenso, nada disso era comum aos povos nórdicos. Mesmo que algum dos elmos e machado se pareçam com o que se tinha na época, a maior parte dos elementos passa bem longe do que poderia ser considerado histórico. Um artista disponibilizou na web uma remontagem de uma das artes do jogo, colocando Ivar com um visual mais adequado que seria um guerreiro viking da época. Esse viking que ele fez provavelmente seria alguém que tinha algumas boas posses, afinal ele tem um sex completo com um elmo nasal, que era o mais comum na época. Ele trocou as proteções de couro por uma cota de malha, colocou um bird jacks numa mão e um machado longo dinamarquês na outra, que é um machado geralmente usado de duas mãos. Ele trocou a pele no pescoço por um capuz, provavelmente de lã, que também era usado na época, e retirou outros acessórios de couro, enfim. Ele redesenhou aí o outfit do guerreirão para alguma coisa que seria mais acurado em relação a um guerreiro viking durante a era viking. E mais um detalhe é que aparentemente ele apagou o fogo das flechas. E, pois é, apesar de ser muito bonita aquela cena do Ivar chegando e falando para o pessoal levantar os escudos para se defender de uma chuva de flechas, é algo que provavelmente nunca teria acontecido. Uma flecha com fogo traz muito mais problema para quem está tentando atirar do que para quem está recebendo ela, dependendo da situação. não existe uma maneira muito eficaz de você juntar o fogo com a força da flecha e ainda ser certeiro com ela. E além do desafio de manter a flecha acesa por todo o percurso, ainda tinha que garantir que ela fosse acertar um lugar que fosse suscetível a pegar fogo com facilidade, o que não é o caso de uma embarcação ou de um escudo. Eu não estou dizendo que elas não eram usadas, que não existia a ideia de tacar fogo no inimigo. Só estou dizendo que é muito mais eficaz você ter uma pessoa ou poucas pessoas nessa missão de acertar a flecha em um lugar específico que vai causar muito dano, que vale a pena fazer isso e deixar todo o resto para fazer um ataque de surpresa que vai acertar um monte de gente no susto, o que não aconteceu no trailer. Já nas cenas de batalha é possível ver um monte de lança, um monte de machado, um monte de gente sem elmo e essas são características que têm ligação, que são mais próximas de como era na época. Vale lembrar que o ferro é pesado e que para fazer uma espada, um elmo, uma cota de malha não era assim tão fácil e nem tão barato. Uma ponta de lança é bem pequenininha e um machado tinha participação nas tarefas diárias dos nórdicos ali e era facilmente transformada numa arma de guerra. Mas desde o primeiro jogo da franquia que existe muito esse compromisso, tendo em vista principalmente a roupa dos protagonistas da série, os participantes da ordem dos assassinos, que é inspirada na ordem dos rachachins, a ordem árabe, e eles não usavam, por exemplo, essa roupa com capuz e nem tinham uma hidden blade. E aparentemente, do lado dos templários, a gente vai contar com o rei Alfredo de Wessex, que de fato viveu durante a era viking e interagiu também muito com eles. A direção do jogo diz que está bem preocupada em retratar direito essa personalidade histórica. E bem, foi bem nessa época em que se teve uma grande escala de construção de gurgos, que tinham por objetivo criar fortes e fortificar assentamentos que, em sua grande maioria, ficavam desprotegidos com livre entrada, saída e passagem das pessoas. E os ataques nórdicos que estavam se intensificando naquela época, eles destruíam tudo por onde eles passavam, principalmente através do fogo. Porque a matéria-prima que era usada pelos ambos satsões na época, era principalmente madeira. Então todas as construções dele eram bem simples, eram feitas de madeira. E bem, eles sacavam fogo justamente por isso que não se tem grandes vestígios históricos das construções daquela época. Então se deu essa expansão, dessa construção dessas estruturas para defesa, em volta dos assentamentos para proteger as estruturas, e esses gurgos vieram a ser os castelos, as estruturas fortificadas de pedras gigantescas, as cidades muradas mais para frente. Mas na época do Alfredo, isso não era muito na realidade. O que eles usavam mesmo eram bancos de terra com paliçadas de madeira, às vezes pedra em algumas fundações, em algumas bases mais avançadas, uma torre de pedra. Na verdade, a maior parte das estruturas que eles tinham de pedra, muralha e tal, elas foram reaproveitadas do que o Império Romano deixou. Então o Alfredo remendou algumas, reconstruiu outras, aquela coisa toda. Ou então as igrejas. Mas no geral, as estruturas eram mais simples, feitas de madeira. E a intenção com isso era que se tivessem instalações espalhadas umas das outras a uma distância de no máximo um dia, para que no caso de uma invasão ou de alguma guerra, se pudesse articular isso e remanejar as pessoas, remanejar exército e defender melhor a região. E por que eu estou falando isso? Existe um artifício que é usado desde sempre e é usado principalmente pelo cinema e aí pela cultura pop, para poder distanciar os nórdicos dessa cultura medieval cristã, que se baseia praticamente em colocar os vikings como sendo mais rudimentares, mais bárbaros, mais rústicos, aquela coisa toda. E não que aí no trailer eles estejam sendo colocados como menos evoluídos do que eles eram, até porque a gente já viu que a ideia do jogo é valorizar bem os povos nórdicos, mas em compensação dá para perceber lá do lado de Wessex alguns elementos que meio que transportam eles para alguns séculos à frente. Como por exemplo um castelo que parece que aparece nas cenas do trailer e o ambiente onde o Alfred está quando ele está assinando a declaração de guerra. Mas claro que não dá para julgar como o jogo vai abordar isso com essas pouquíssimas imagens, até mesmo porque existem as estruturas humanas que devem ser muito bem representadas durante o jogo. Mas fica aí essa curiosidade sobre o tempo do Alfredo e sobre esse recurso que geralmente é usado em filmes e séries. Os coros e as peles são substituídos predominantemente por tecidos finos, as armaduras e os acessórios passam a ser de metal reluzente e de pedras preciosas, as mobílias, enfim, e são coisas que tecnicamente não eram assim tão diferentes de um lugar para o outro, como por exemplo essas grandes construções de pedra, castelos, isso é de um futuro ainda, não é, não faz parte da cultura daquela época. E já lá do lado nórdico eles apresentam uma arquitetura que já é mais condizente com o que era na época, as estruturas de madeira, as longhouses, as tendas, aquela coisa toda. Porém, tem um detalhe que me chamou a atenção, que é uma construção que eu não sei o que ela vai ser na série, como é que ela vai ser introduzida, que é inspirada numa igreja lá na Noruega, de Borbund, mas ela só foi erguida depois da Era Viking, ela não existia nessa época que está sendo representada no jogo. Um outro elemento que não podia ficar de fora do Assassin's Creed Valhalla é a mitologia nórdica, afinal ela tinha um papel muito influente no dia a dia dos povos nórdicos daquela época. E no trailer a gente consegue ver em alguns flashes que existem elementos fazendo ligação a essa cultura pagana, como por exemplo aquele totem do Tyr, quando Ivor está recebendo sangue na testa antes de ir para a batalha, numa espécie de cerimônia e depois aparece numa outra cena eles erguendo um totem que a julgar pela lança que está na mão dele deve ser Odin, num assentamento novo que está sendo erguido provavelmente nas Ilhas Britânicas. E Odin volta a ser mencionado mais para frente, quando Ivor na batalha vê um encapuzado se transformando num corvo e ele grita para os seus companheiros dizendo que Odin está com eles. E o corvo aí é mais um elemento forte da mitologia nórdica. Aliás, não dá para saber aí se essa transformação realmente existiu, se tinha uma pessoa, se não tinha, se era Odin, se não era, se transformou, não se transformou, se era coisa da cabeça dele. Enfim, é, mas isso é um ponto crucial aí para entender como é que eles vão abordar a mitologia nórdica dentro da mitologia do Assassin's Creed, se a gente vai ter deuses mais influentes, né, realmente com elementos fantásticos e mitológicos se misturando com história ou se essa parte religiosa vai ficar mais numa questão de interpretação e visão do Ivor do mundo, né, e aí utilizando esses elementos, obviamente, junto com a própria mitologia do Assassin's Creed e aí já remonta a tempos muito mais antigos, tendo ligação com o Egito antigo, com a Grécia antiga e essa coisa toda. O que dá para saber sobre o corvo, porém, é que ele vai ser o seu companheiro animal durante a aventura. E bem, eu espero realmente que esse jogo saia o quanto antes, ele está prometido aí para ser lançado até o final do ano. É claro que a gente não sabe como é que essa situação do coronavírus vai impactar, se vai impactar em alguma coisa, mas aí dá para esperar que a gente tenha muitas informações ainda saindo para frente, novas imagens, gameplay, um novo trailer, teaser, com a Ivor dessa vez, que a gente, por enquanto, só conheceu através da miniatura que vai vir com a edição de colecionador, que, aliás, se alguém quiser me dar aí, eu estou aceitando. O jogo vai vir em três edições, a edição estándar que vem com a cópia do jogo, vem a edição gold que tem o jogo mais o Season Pass com níveis e mapas, enfim, um conteúdo diferente, e tem o Ultimate que vem o jogo mais o Season Pass, mais uns packs de dracarys, runas, armamento, enfim. As versões vão aí de 200 a 400 reais e a edição de colecionador ainda não tem um preço determinado, porém, aparentemente, não vai sair muito barato essa brincadeira. Ela tem uma escultura de 30 centímetros da Ivor no Bracá, mais um busto de 5 centímetros, mais uma caixa especial, trilha sonora, litografia, steelbook, e eu não sei vocês, mas eu realmente quero que chegue logo a hora de poder experimentar tudo isso que eles estão apresentando, participar das atividades durante a exploração do mapa, caça, pescaria, jogar dado, vai ter também o que eles estão chamando de Batalha de Rap Viking, que era uma atividade, uma modalidade de jogo de insultos que existia na época, e a gente vai poder participar disso também durante o jogo. Então, assim, eu estou ansioso para participar dessas batalhas gigantescas que eles estão prometendo e ver toda essa experiência sendo transmitida para a gente, que se for do jeito como eles estão falando, vai estar realmente absurdo o resultado disso. Mas e vocês? O que vocês estão esperando? O que vocês acharam de tudo o que foi dito aqui? Vocês estão animados com esse jogo? Se gostaram desse vídeo, não deixem aí de deixar aquela curtida, se inscrever aqui no canal e deixar aí os seus comentários, beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês até aqui, esse é o canal Nove Mundos, eu sou Felipe Meia e até a próxima!